Fala pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o Gilmar Marcel e hoje nós vamos desenhar o Naruto Barion. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. É isso aí pessoal, nós estamos aqui agora com mais um super tutorial, dessa vez trazendo Naruto Barion com umas técnicas bem diferentonas pra você, tá? Então não perde esse vídeo. E também vai ter a parte 2 que eu ensino a coloração. Aqui você aprende a desenhar e a colorir também, tá? Então a parte 2 vai estar aí no primeiro comentário fixado. Chega lá nos comentários que você vai ver a parte de coloração também. Pessoal, não se esquece que nós temos uma meta aqui de mil likes no vídeo. Então mano, deixa muito like no vídeo, tá? Assiste ele completo. Se você curtir, deixa o like aí. Se você é novo aqui no canal e ainda não conhece como funciona o canal, vai vendo os vídeos aí, tá? E se inscreve, tá? Não esquece de se inscrever pra fortalecer, beleza? E deixa o likezão também, tá? E agora sem muitas delongas, vamos lá ao nosso vídeo. Vamos lá pessoal, começar aqui o nosso desenhão do Naruto. É o seguinte, nós vamos usar aqui uma folha A5 pra desenhar o nosso Naruto Barion. E aqui no centro da folha, só que um pouquinho acima, tá? Eu vou fazer um círculo. Esse círculo aqui, galera, ele tem cerca de 5 centímetros, certo? Eu não mostrei, né, medindo com a régua, mas ele tem essa medida, tá? 5 centímetros. A partir dele eu vou fazer as divisas, tá? E a primeira divisa é em vertical, que é essa divisa aqui inicial, pra gente poder dividir um círculo de um lado e do outro. E duas outras divisas em horizontal. Só que aqui veja que eu curvei essas outras divisas, tá? E vou fazer dois retângulos, um de um lado e um do outro. Mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Tem que ser do mesmo tamanho, porque é aqui que a gente vai desenhar os olhos dele. E eu curvei isso aqui, galera, pelo fato seguinte. Ele tá com o rosto um pouquinho levantado, tá? Então a gente precisa fazer essas curvas também voltadas pra cima, beleza? Mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Agora nós vamos fazer a base dos olhos. Veja que a parte de cima dos olhos, elas são bem arredondadas, né? Uma curvinha mesmo. E a parte de baixo é que a gente vai fazer um detalhe a mais, né? Que a gente vai fazer uma leve curva e a parte final pegando na ponta lá do nosso primeiro arco, tá? Nesse outro olho também vai ser a mesma coisa. Vou fazer uma leve curva no início e no finalzinho eu vou curvar lá pra emendar com a pontinha no primeiro arco que foi desenhado, certo? Assim a gente tem a base dos dois olhos, dos dois olhos do desenho, tá? E seguinte, pra fazer a íris dele eu vou fazer uma bolinha, tá? Eu vou fazer uma bola por dentro aqui. E veja que eu tô trabalhando pelos dois olhos ao mesmo tempo, certo? E eu vou fazer aquele... aquela tracinho a íris dele, né? Essa pupila no caso, tá? A pupila dele vai ser a pupila tipo da raposa, né? Que é só um tracinho no meio. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, certo? Pronto. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Lembrando que, como eu falei pra você, o Naruto ele vai tá com o rosto um pouquinho pra cima. Então a gente precisa fazer esses dois traços assim inclinados voltando pra cima também. Aqui na base de baixo eu vou fazer o rosto dele. Lembrando que o rosto dele ele vai ficar um pouquinho cheio nessa parte justamente porque o maxilar dele vai tá descido também, tá? Então eu vou fazer ele assim um pouquinho redondinho nessa parte de baixo. Antes da gente continuar pra o queixo, eu vou passar mais uma linha aqui em horizontal curvada também porque vai ser a linha base onde vai ser o limite do nariz. Veja que vai ser bem na basezinha do círculo ali, tá? Depois eu posso finalizar aqui embaixo colocando os detalhes do queixo dele. O queixo um pouquinho quadrado também. E lembrando que o Naruto ele tá na fase adulta dele, né? Então ele tem um rosto um pouquinho mais largo, tá? Um pouquinho maior também, beleza? Aqui embaixo eu vou gerar uma outra curva também pra fazer a basezinha onde vai ser a boca dele. Pronto. Tendo esses destaques aqui a gente pode continuar o desenho tranquilo que você vai ver que vai ficar muito bom mesmo. Aqui eu vou fazer a sobrancelha dele, tá? Vou fazer ela pontiaguda no início e pontiaguda no final. Ele tá com a sobrancelha com um aspecto bem sério, né? Sobrancelha voltada pra cima. Vou fazer a do outro lado também no mesmo estilo, tentando deixar o mesmo tamanho sempre, né? E vou fazer aquelas marcas que ele fica com esse modo barion. É tipo a raposa mesmo, né? Aquelas marcas da raposa, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou demarcar de um lado e vou demarcar do outro. Eu fazendo assim eu consigo ver como tá o andamento do meu desenho. E assim eu consigo ver que ele vai ficar bacana no final, certo? Então aqui agora eu vou começar a detalhar as partezinhas de baixo, né? Colocando como se fosse aquelas listras que o Naruto tem, tá? Eu vou começar pela partezinha aqui de baixo já do olho, certo? Depois vai ter mais duas lá embaixo. Mas antes disso eu vou fazer aquela basezinha da orelha da raposa, entre aspas, né? Digamos que é aquela base que parece muito com a orelha da raposa, tá? Ela vai estar voltada pra cima e eu vou fazer também curvado, né? Um pouquinho ondulado, certo? E olha só como vai ficar bacana. Então pra gente já deixar o desenho bem massa mesmo, eu vou demarcar aqui mais ou menos a altura do cabelo do Naruto na parte da testa dele e também vou fazer algumas mexinhas aqui, tá? As mexas são finas, são pequenas mesmo, né? O Naruto lá no Boruto, ele vai estar com as mexas bem pequenas, tá? Então eu vou fazer o cabelo dele, no caso vai estar bem curtinho e eu faço as mexinhas pra emendar de um lado ao outro. Em seguida eu posso fazer a base do nariz dele, veja que o nariz dele vai ser bem facinho, só dois tracinhos de um lado e do outro também. Veja que eu sempre trabalho um lado e o outro assim, independente do traço que eu fiz no meio, tá? Um lado vai ser sempre dividido, tá? A gente conseguiu fazer uma divisa toda certinha. Veja que a boca também é bem fácil de fazer, só as pontinhas dela que vão ficar bem voltadas pra baixo, né? Tipo quadradinhas pra baixo, tá? E uma partezinha do lado inferior. Agora eu posso fazer as listras também, tá? As listraszinhas restantes que serão pretas depois, né? Lembrando que a gente vai fazer a coloração também, tá? Pronto! Agora que eu tenho isso aqui feito, só falta a gente fazer a orelha pra poder finalizar essa base do rosto dele e depois finalizar o cabelo dele, tá? E agora sim a gente vai dar o efeito de como se o rosto dele tivesse levantado. Então veja aqui, a orelha eu vou fazer da base de baixo do olho até a ponta ali na boca, tá? Até aquele tracinho que eu fiz na boca. Eu vou demarcar de um lado e do outro, tá? Tentando deixar a orelha no mesmo tamanho, certo? A partir disso eu faço os detalhes por dentro. Então a orelha dele vai ficar baixa assim, que é isso também que vai ajudar a deixar os detalhes pra gente parecendo que ele tá assim com o rosto levantado, tá? Então quando a gente vê num ângulo, né? Um personagem com o rosto levantado, as orelhas ficam baixas, certo? Agora aqui eu posso demarcar onde vai ser mais ou menos a altura do cabelo dele, tá? Eu faço as três demarcações aí pra definir a altura do cabelo. Depois eu vou começar a colocar os detalhes. O cabelo na lateral dele, a partezinha do cabelo que ele fica grande, como se fosse a orelha da raposa também. E no outro lado, o mesmo estilo, tá? Vou colocar o cabelo na lateral, a basezinha da orelha da raposa. E por fim, né, lá no centro eu vou colocar todos os detalhes de mechas restantes pra completar o desenho. Lembrando que o cabelo dele é curto aqui, tá? Então não desenha grande demais nessa parte. Ok, tendo isso pronto, agora podemos partir pra uns detalhes aqui. Vamos gerar um esboço antes de qualquer coisa, tá? O corpo do Naruto, ele vai tá um pouquinho inclinado. Consequentemente, o pescoço dele também vai estar inclinado. Se você olhar certinho, se você reparar direitinho, eu fiz o detalhe do pescoço dele voltado pra o lado direito dele. Que é o lado que a mão está levantada, tá? Então eu fiz isso aí. Em seguida, eu vou fazer os detalhes tipo de manequim. Só que nesse caso, a gente não vai ter que detalhar muito o manequim dele. É como se a gente fizesse apenas a estrutura do corpo do ombro dele voltado pra cima, né? Ele tá inclinado. A gente consegue perceber que ele tá inclinado só por esses detalhezinhos, tá? Detalhezinhos muito simples de se colocar. Em seguida, eu posso detalhar aqui agora a caixinha onde eu vou desenhar os detalhes da mão, tá? Onde vai caber os dedos também dele. Então eu vou desenhando tudo aí de acordo com o que eu vou vendo lá na referência e podendo colocar aqui pra você. Pra ficar facinho de você aprender, certo? Outras coisas que você pode aprender sobre isso também e muito mais é lá no meu treinamento online que eu ensino a desenhar do básico ao avançado. Você vai conseguir desenhar qualquer personagem de anime sem precisar tá olhando pra canto nenhum, pra vídeo nenhum, ficar assistindo vídeo o dia todo, tá? Então é o seguinte, se você quiser me dar uma chance, clica no primeiro link da descrição e vai lá, cara. Se torna meu aluno que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Lembrando que eu ensino a desenhar e a colorir também do básico ao avançado. É super completo e tá num preço promocional muito bom. Vai lá ver. Bom, agora que eu demarquei toda a caixinha onde vai ser a mão, eu vou pegar uma borracha chamada Limpa Tipos. Vou deixar esse esboço um pouquinho mais claro aqui pra gente, tá? Pra ficar, ó, veja que ele vai ficar muito claro mesmo, certo? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, moçada. Eu vou pegar, vou desenhar primeiro, né, os detalhes da mão dele. Se a gente conseguir fazer essa mão aqui, a gente vai conseguir ajustar todos os detalhes do Naruto tranquilamente. Então, eu vou começar aqui pela parte da palma dele, já colocando um detalhezinho de traço lá embaixo e umas curvas na lateral. Começando a detalhar os dedos também. Veja a importância daquele esboço que eu fiz. Veja que também eu deixei o esboço da mão pontiagudo ali no centro, tá? Ali quer dizer a altura de cada dedo que a gente vai trabalhar. Esse primeiro dedo, que é o dedo indicador, já tem a altura dele. O segundo dedo, nós já temos a altura que ele é o dedo maior, né? Ele vai ficar bem mais alto aqui, ó. Então, já vou colocando sempre colado também os dedos, né? Ele tá com a mão bem junta, tá? Os dedos estão bem juntos. O terceiro dedo, veja que já vou atingir a terceira etapa ali do desenho que eu demarquei. E por último, o dedo mindinho também, até onde eu demarquei na altura. Veja que pela altura que eu fiz, a gente consegue pegar uma base bem legal de desenhar todos esses dedos. Lembrando que os dedos, eles têm umas leves curvas, tá? É só você reparar aí direitinho que ele tem curvas pelo meio dele aí, tá? Que ele vai gerar umas leves dobras, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar e vou colocar aqueles detalhes da faixa, né? Em todos os dedos, tá? Mas antes disso, no caso, ainda faltou um, certo? Eu deixo algumas partezinhas detalhadas ali das faixas. Mas vamos fazer o dedo polegar dele também que faltou. Ele vai começar aqui nesse canto, tá? Ele vai ter umas curvinhas também. Ele vai ser bem curvado. É o dedo mais curvado que a gente vai ver aqui do Naruto. E agora sim, a gente pode detalhar colocando os detalhes de faixas pela mão do Naruto, tá? Essas faixas, elas são bem simples de desenhar. Elas não são muitas, né? Elas não têm tantos detalhes assim. Elas não são tão preenchidas assim na mão. Então você tem que se ligar nisso também, tá? Algumas faixas vão estar voltadas pra baixo, as outras bem curvadas. E eu quero chamar atenção na partezinha, nas faixas dos dedos deles que estão assim pra cima. Esses quatro dedos juntos, tá? Vocês vão ver que duas faixinhas eu faço voltadas pra cima. Só que quando eu chego na terceira faixinha, eu já faço a curva voltada pra baixo, tá? Então vocês podem ver, ó. Serão curvas voltadas pra cima e curvas voltadas pra baixo, tá? Ou vice-versa, curvas voltadas pra baixo, né? E curvas com a barriguinha pra cima, tá? Então a partir da metade do dedo, eu coloco a barriguinha da curva pra cima, beleza? E isso eu faço em todos os dedos, tá? Aí você vai conseguir um aspecto ainda melhor no seu desenho com esses detalhes. Aqui agora eu posso detalhar a base da roupa dele e daquela chacra, né? Do Baryon que fica por ele, tá? Aqui é o seguinte, eu vou fazer a parte da gola da roupa dele, que é uma coisa simples. Tem uns detalhes do pescoço também, né? Que é uma partezinha das listras dele que vai pegar pelo pescoço. Além do restante do cabelo, tem uns detalhezinhos mínimos de cabelo de um lado e do outro também. A partir disso, eu vou começar a detalhar a parte Baryon dele, tá? Que é essa partezinha de chacra da raposa, certo? Então é como se fosse uma roupa vestindo ele também, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu começo a detalhar. Veja que ela vai ficar bem pontiaguda nessa primeira parte aqui, que é no lado direito dele, tá? É como se fosse a primeira gola dele também, prendendo como se fosse a roupa dele mesmo, né? Aqui é o seguinte, a próxima curva, ela vai estar voltada mais pra frente, ela já vai estar mais pra baixo, tá? Eu vou colocando os detalhes ali também na base de baixo, até fechar o ombro dele, tá? E vou fechar, aproveitar, né? Depois que eu fecho os detalhes do ombro dele, eu vou fechar também essa base da roupa dele aqui na gola, tá? Que aí já vai ficar completinho essa parte de dentro do Naruto. Os outros detalhes do barion dele é muito fácil de fazer. Você olhando pelo vídeo, você vai conseguir ver certinho todas as partes que eu estou colocando. Por exemplo, eu fiz uma divisa ali na base da mão. Eu tô fazendo uma parte do barion dele aqui atrás também, tá? É como se fosse uma cauda da raposa aqui atrás. Mais um outro detalhe ali próximo ao dedo polegar. Aqui na base da cabeça também eu vou puxar mais um, né? E na lateral aqui do lado esquerdo dele também mais um. E por último, vou puxar o último detalhe de barion aqui nessa outra lateral esquerda dele, tá? Assim nosso desenho fica completão e bonitão aí pra vocês. Agora só falta mais uns detalhezinhos desse modo barion dele. Aqui na parte do centro, no peito do Naruto mesmo, a gente vai colocar tipo uma espiral. E colocar umas linhas onde elas serão pretas. Na hora que eu vou colorir, eu vou colorir essas linhas de preto, tá? E aqui eu vou deixá-las um pouquinho grossas, né? E veja que ela vai ondulando, tá? Uma partezinha fica mais grossa, outra parte fica mais fino. Dá pra ver certinho do jeito que eu tô fazendo aí. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer no seu também, certo? Assim a gente fica com o nosso desenho pronto. E olha só que bacana o desenho ficou, hein, cara? Agora que vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma borracha limpa-tipos. Eu vou apagar um pouquinho mais essa basezinha aqui pra vocês, tá? Deixar um pouquinho mais apagado, tá? E aqui eu deixo o esboço bem leve, certo? Com essa borracha. Você pode usar uma borracha normal pra deixar o seu esboço leve também. E essa parte entra um detalhe importante, tá? Antes de você fazer qualquer coloração, fazer a line art, preste atenção nessa parte aqui. Com a canetinha 05. Aqui eu tô usando a marca Steader na canetinha, tá? Tô usando a ponta 05. Eu vou fazer vários detalhes no desenho. Porém, eu só vou fazer detalhes em algumas partezinhas que aparecem traços dele, tá? Que no caso é a base do rosto. Veja que eu não contorno o cabelo dele também, tá? Apenas uma basezinha da gola da roupa dele aqui por dentro. Tá? Fechando no pescoço. Aqueles detalhezinhos da espiral. Que eu vou deixar também contornado, né? Deixando a line art. E a parte da mão dele, tá? São as únicas partes que eu vou fazer uma line art preta. Porque as outras partes, cara, que será o barion dele, né? Essa partezinha de chakra dele. Eu vou fazer uma line art com lápis de cor. Porque na hora da coloração vai ficar muito mais bonito da gente colorir, tá? Então já é um destaque, um detalhezinho diferente que eu tô deixando aqui pra vocês. Talvez eu nunca trouxe algo assim, né? Um detalhezinho assim, uma instrução dessa pra vocês aqui no canal. Então tá sendo a primeira vez. Não esquece de deixar o gostei aí, tá? Tô ajudando, então me ajuda de volta também, cara. Na base do cabelo dele, eu vou passar um amarelo como line art. E aí vai ficar bonitão o nosso Naruto, tá? Aqui a gente vai ficando com a primeira parte do nosso Naruto, modo barion. A segunda parte que eu vou ensinar a colorir tá no primeiro comentário fixado pra vocês. Tudo certinho também. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E todos os detalhes que eu dei pra você aqui de dicas, tá? Espero ter ajudado também, beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo aí pros seus amigos também desenharem, cara. É nóis. Vamos lá. Até o próximo vídeo.